E o Brasil vai dobrar a produção do medicamento para a doença de Chagas. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A medida foi adotada a partir de um aumento na demanda pelo remédio por parte da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. O Brasil vai assumir toda a demanda de medicamentos para a doença de Chagas solicitada pela Organização Pan-Americana de Saúde, e pela Organização Mundial de Saúde. Nós já vimos garantindo a produção nacional de cerca de 1,2 milhão de comprimidos por ano, que era a demanda inicial solicitada pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde. Nós estávamos cumprindo toda a demanda solicitada. Nós recebemos uma nova solicitação, que é aumentar em 113% essa produção, ou seja, produzir 3,2 milhões de comprimidos. E o Brasil não só está assumindo o compromisso de garantir toda a produção mundial para o tratamento de doença de Chagas, daquilo que foi demandado, mas como nós vamos fazer uma entrega imediata de cerca de 225 mil comprimidos para a Organização Médicos Sem Fronteiras, que nos fez uma solicitação urgente a partir do estoque estratégico que nós temos, e uma programação de entrega até o final de 30 de dezembro desse ano, de mais 3 milhões de 200 mil comprimidos, ou seja, dando conta de toda a demanda feita pela Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde.